Música Meu nome é Wilton Neves, eu sou professor do Cefete Unidade Nova Friburgo, no estado do Rio de Janeiro. Música Eu sou turismólogo, tenho especializações em gestão de negócios, em marketing e docência superior. Eu sou um professor atual e preparo meu aluno para poder enfrentar esse mercado atual com as novas tendências. Música A técnica empreendedora de educar, de você ministrar uma aula, é conseguir algumas atividades externas, é você buscar visitas técnicas a hotéis, como é o caso que a gente está aqui agora. O aluno precisa perceber em que meio o empresário trabalha, para ele saber se o foco dele é aquele, para ele saber se dentro daquilo ali ele tem alguma habilidade, que ele consiga desenvolver de uma maneira melhor. Você só vai conseguir perceber isso na hora que você estiver fora da sala de aula. E se você consegue fazer com que essa sala de aula seja fora das quatro paredes, você começa a antecipar isso e tornar isso mais fácil e mais eficaz. Música Praticar o empreendedorismo, ele é uma forma de autoconhecimento. Se você consegue perceber as oportunidades do mercado, você também vai conseguir perceber as suas possibilidades pessoais, o que o mundo está te oferecendo. Mas você consegue perceber melhor o mercado depois que você se conhece. E o empreendedorismo te ajuda muito a se conhecer. Música Uma parceria Sebrae E Canal Futura Música 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 Música